Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo vamos resolver um exercício sobre o sonho instantâneo de rotação, movimento plano geral. Dois braços AB e BD, cada um com 0,762 de comprimento, estão ligados a três cursores o ângulo beta vale 70 graus, a velocidade de A é de 2,3 metros por segundo para a direita. Para a configuração indicada no desenho, determinar o valor de gama, que seria esse ângulo, o valor da velocidade do cursor D e o valor da velocidade do cursor B. Vamos começar fazendo a resolução utilizando o quê? Indicando a velocidade VA, que ela está apontando para a direita, nós vamos traçar aqui já uma linha perpendicular, onde nós vamos determinar o senso de rotação. Quando esse cursor deslocar para a direita, ele leva o cursor B para cima. Então aqui nós vamos ter o nosso vetor velocidade VB. Dessa forma, ela vai puxar o bloco B para a esquerda. Então aqui nós vamos ter o vetor velocidade VB. Como nós precisamos determinar esse ângulo gama, vamos começar resolvendo a partir desse elemento aqui. Então aqui nós temos um triângulo. Esse triângulo, ele tem hipotenusa igual a 0,762. Tem um ângulo aqui de 70 graus, eu preciso descobrir o Y1 e o X1. Aqui Y1 ele vai ficar como sendo 0,762 vezes o seno de 70. E X1 ele vai ser 0,762 vezes o cosseno de 70. Esse valor de Y1 aqui, que está na horizontal, ele vai ser igual a 0,716. E esse aqui, X1, ele vai ser igual a 0,2606. Então nós já temos os valores de Y1 e Y1 e X1, que seriam essas duas coordenadas aqui. Essa coordenada em relação ao cursor A e essa coordenada em relação ao cursor A na horizontal. Então aqui nós temos 0,716 e aqui nós temos 0,2606. vou subtrair esse 0,2606 de 0,762 e vou encontrar aqui 0,5014. Com isso eu consigo resolver esse outro triângulo que está aqui. Então esse outro triângulo, ele vai ter uma hipotenusa de 0,762, o ângulo gama seria esse elemento. E aqui nós temos o valor de 0,5014. Como ele é cateto adjacente, cosseno de gama vai ser igual a 0,5014 dividido por 0,762. E aí nós vamos encontrar um ângulo gama igual a 48,85 graus. E nós podemos determinar essa outra distância aqui também. Essa distância aqui eu vou chamar de Y2. Y2 vai ser a raiz quadrada de 0,762 ao quadrado menos 0,5014 ao quadrado, que vai resultar numa distância distância de 0,5738 metros. Para poder encontrar o centro instantâneo de rotação da barra AB, nós vamos traçar aqui uma reta perpendicular ao vetor velocidade VB e nós já temos essa reta perpendicular ao vetor velocidade VA. No cruzamento das duas retas perpendiculares nós vamos encontrar o centro distância instantâneo de rotação da barra AB. E aí nós podemos começar a calcular as velocidades. Então, para encontrar a rotação dessa barra AB, nós vamos fazer que VA vai ser o ômega AB vezes a distância entre eles aqui, que seria 0,2606. Como VA vale 2,3, nós vamos encontrar o ômega AB igual a 8,8258 radianos por segundo. Então, isso com o primeiro centro instantâneo de rotação referente à barra AB. Com esse mesmo centro instantâneo de rotação, agora com essa distância, eu consigo encontrar o valor de VB. Então, VB vai ser igual ao mesmo ômega que nós acabamos de encontrar, que é a velocidade angular dessa barra, vezes a distância de 0,716. Então, VB vai ser igual a 8,8258 vezes 0,716. O valor de VB vai ser de 6,32 metros por segundo. Então, esses dois elementos nós utilizamos a barra AB, o centro instantâneo de rotação da barra AB, que seria esse ponto. Para poder fazer o da barra BD, o que nós vamos seguir o mesmo procedimento? Traçar uma reta perpendicular ao vetor velocidade VD e nós já temos essa reta aqui, que é perpendicular ao vetor VB. Então, nós temos outro centro instantâneo de rotação aqui, que seria o centro instantâneo de rotação da barra BD. E essa barra BD, ela também está girando no sentido horário. Como nós já temos o valor de VB, nós vamos fazer que VB é o ômega da barra BD, vezes a distância que nós temos aqui. Essa distância, em relação a barra do ponto B, do ponto do CIR até o ponto B, ela vai ser equivalente ao Y2. Então, ela vai ser equivalente a 0,5738, que é a distância entre o centro instantâneo de rotação da barra BD e o ponto B. A velocidade VB nós temos, que é de 6,32, igual a ômega BD vezes 0,5738. Isso aí eu vou encontrar um ômega BD de 11,014 radianos por segundo. Com esse ômega BD eu posso calcular o valor do vetor velocidade VD, onde vai ser o ômega BD vezes a distância entre ele, que é de 0,5014. Com isso, nós vamos ter que VD vai ser igual a 11,014 vezes 0,5014, que resulta num valor de velocidade para esse ponto de 5,5226 metros por segundo. Isso foi feito em relação à barra BD. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o seu like e até o próximo vídeo. Se gostou, deixe o seu like e até o próximo vídeo.